Estou aqui na Vila Bela, na rua Mãe Rainha. Repare que aqui tem luz, tem água, tem esgoto, tem tudo. Só não tem a prefeitura aqui fazendo o trabalho dela. O que é? Colocar asfalto e calçada. Aqui é o cidadão que se vira. O pessoal faz raquinha e coloca... Eles colocam aqui cimento. Está aí, a rua. E olha o buraco dessa rua aqui. O fato é, essa rua aqui está faltando asfalto e calçada. Cidadão, entenda de uma vez por todas. Depende de você mudar o cenário onde você mora. Depende de você fazer o que deve ser feito. E aqui está faltando a prefeitura agir aqui na região. Lembre-se, vereador não faz obras. Quem faz é o prefeito. E aqui quem está... O prefeito. Dê um like nesse vídeo. Junte-se. Ano.